Música Bem-vindos a mais tipo do pré-especial e no programa de hoje vou falar finalmente sobre Zagor Origens Aqui estão os dois volumes, eu demorei bastante para ler os dois, eu tinha um, fiquei desde o começo do ano Só fui pegar agora o segundo volume e posso dizer que eu gostei bastante Aqui a gente tem o roteiro do Moreno Buracchini e vai contar a origem do Zagor trazendo para os leitores mais novos Acho que é uma revista ótima para a entrada, para quem está acostumado a ler quadrinhos de super-heróis principalmente A revista toda é colorida, eu ia falar colorizada, mas ela é toda colorida desde a sua concepção E tem vários artistas trabalhando nela, cada edição, cada capítulo é um artista diferente Todos artistas muito bons que já trabalham na Sérgio Bonelli Editore E originalmente foi publicado no primeiro semestre de 2019 lá na Itália em seis edições Ou seja, era uma minissérie em seis partes, para que ele seja laudate, ele tem um formato um pouco maior, um pouco menos páginas São só 66 páginas E o que a gente tem em Zagor Origens, embora o próprio nome já diz A gente tem dois, no Brasil a Mythos trouxe em dois volumes, o Sobrevivente e Herói de Darkwood Quer dizer, edição 1, 2, 3 e 4, 5, 6 E vai contar a origem do Zagor Não é uma origem totalmente desconhecida Os fãs de Zagor vão encontrar várias referências de várias revistas que já foram publicadas aqui no Brasil Eu lembro uma delas, inclusive, que tem a Zagor Especial em Cores Que foi publicada em meados de 2017 Eu fiz um vídeo, acho que eu fiz um vídeo aqui no canal, deve ter aqui falando sobre ela E eu reconheci algumas dessas passagens Mas outras histórias, Zagor Especial em Cores número 1, inclusive, traziam uma história de 69 Que era do próprio Guido Nolita com Galino Ferri Então pode-se dizer que o Moreno Buratini, ele simplesmente pegou as várias origens que foram contadas ao longo desses São 40, 50, 60 anos, né? Já vai fazer 60 anos de personagem agora nessa década de 2020 E condensou numa história mais resumida, por assim dizer Como eu disse, tem a publicação lá de Zagor Especial em Cores número 1 Mas teve uma outra publicação na Itália, nos anos 80 Que foi a Zagor Especial Putz, eu não vou lembrar Mas vai contar também a origem do símbolo dele De como ele ganhou os poderes Não os poderes, não tem superpoderes Mas de como ele foi quase que um escolhido A aura meio mística do personagem Bem, enfim É isso que a gente vai acompanhar de uma forma resumida Mas que a narrativa, ela funciona muito bem Pra quem nunca leu as histórias do Zagor Pra quem já leu todas as histórias, vai sentir aquele peso de Putz, eu conheço essa história E ela é muito melhor desenvolvida em 150 páginas, 200 páginas Do que apenas em 66, em 120 Sim, obviamente Porém, dentro de uma perspectiva de novos leitores Zagor Origins funciona muito bem Ela tem uma narrativa que não parece ser apressada Ela mostra tudo que tem que mostrar Inclusive, bem, trabalhando com os dramas do personagem A gente começa a história na forja desse grande herói Um grande herói que eu considero um dos exemplos Um dos principais heróis ou quase super-heróis da editora Sérgio Bonelli Porque ele bebe muito na era de prata dos quadrinhos norte-americanos Que, por sua vez, bebe muito nos anos 30, na literatura pulp Do próprio Estados Unidos Então a gente tem muito disso Inclusive com algumas referências visuais Mas deixa eu mostrar um pouco da arte Aqui a primeira história vai mostrar o Zagor Ainda com o nome Patrick Wilding Na verdade, o nome original dele, Patrick Wilding Vai acompanhar durante toda essa minissérie em seis partes Só nas últimas edições que o Zagor Tenai vai ser nomeado Vai receber esse título Mas enquanto isso a gente vai acompanhar o Patrick Wilding Tentando sobreviver Primeiro capítulo, ele perde os pais Os pais super-amorosos Que ele era, tanto o pai quanto a mãe Eles eram muito benquistos E muito amados Tanto pela população branca Quanto pela população dos povos originários Que viviam lá perto Até que ele é atacado por um grupo de indígenas Liderados por um reverendo Um líder cristão, mas extremamente fanático Que só quer ver sangue pela frente A morte dos pais do Patrick Ou do Zagor Ela não é justificável Mas ela tem seus motivos para acontecer Ela acontece, na verdade Por causa de uma vingança Depois que o pai do Zagor Enquanto ele era soldado do exército norte-americano Ele liderou um ataque Que massacrou uma aldeia Um ataque que ele fez completamente contrariado Porém, mesmo recebendo ordens Ele tem responsabilidade por aquilo que aconteceu Enfim, a gente descobre os motivos desse ataque A própria recusa do pai do Zagor Que vai até sair do exército Para tentar viver uma vida longe da violência Porém, esse passado vai assombrar ele E vai acabar destruindo completamente sua família O Zagor, então, ele é criado por uma outra pessoa Um Trapper, que é o Alder Fitzgerald A partir disso a gente vai acompanhar Todos os ensinamentos Que o jovem Patrick vai receber De todas as pessoas que ele acaba encontrando pelo caminho Seja desse Trapper, seja dessas pessoas no circo Que ele conhece Principalmente esse acrobata que parece um pirata Mas são professores da vida do Zagor Porém, quando a gente chega no segundo volume Se o primeiro volume Ele mostra justamente essa construção Ou os primeiros aprendizados do herói O segundo volume, os aprendizados continuam Mas as lições são mais duras A vingança, esse espírito de revanche Que o Patrick cultiva desde a morte dos pais Não deixa ele de jeito nenhum O primeiro capítulo, ou seja, a parte 4 Dessa aventura Vai ser o Patrick se vingando Do seu grande algoz Ou do seu primeiro grande algoz Que é o reverendo que participou do assassinato dos seus pais Esse ataque, essa vingança do Zagor Acaba resultando Numa perda Muito grande Para o herói Isso vai ser Grandes poderes Trazem grandes responsabilidades Para ele Aí na edição seguinte A gente vai ter O capítulo mais místico Talvez do personagem Onde ele encontra Uma indígena De olhos azuis Ela é uma indígena Que é ensinada Por uma bruxa Que vive afastada Uma xamã que vive afastada De todas as outras aldeias Ela vive sozinha Ela tem uma ligação muito maior Com os deuses Desse grupo indígena E aí nesse momento Que ele recebe o chamado heróico Para ele se tornar Finalmente o Zagor A primeira vez que o Zagor Tenai O nome Zagor Tenai É mencionado Ele fica meio reticente Sente, não gosta muito De ser o espírito da machadinha Mas é isso Que ele é justamente Aqui a gente tem a imagem Da xamã que vive isolada Do mundo Sempre ligada Muito mais Com as questões espirituais Do que as questões mundanas E aí ela vai explicar Algumas coisas Sobre uma antiga civilização Que são os Atlantes A guerra entre os Atlantes E a civilização de Mu Que é muito trabalhada Nas revistas do Marte Mistério Então faz até referência A outras revistas Até ao encontro do Zagor Com o Marte Mistério Em crossovers Que viriam a acontecer Ou que já aconteceram Muito antes De Zagor Origens Ter sido escrita Porém que aconteceria Muito depois Da origem Do próprio Zagor A própria imagem Da personagem A caracterização Da personagem Vai remeter A forma como se desenhava As mulheres De forma muito sexualizada Mas as mulheres Nas capas das revistas Poop A gente tem muito A imagem do Conan Mas eu lembrei Da Deja Torres Do John Carter De Marte Da Princesa de Marte Do Edgar Rice Burroughs E outros personagens Remetendo justamente A esse momento A essa era Poop Da literatura norte-americana Que influenciou Zagor Influenciou Os quadrinhos norte-americanos E tem essa retroalimentação De influência Então tem todos Esses momentos Esses easter eggs Mas também Que funciona De forma narrativa Na construção Da própria narrativa Da origem Do Zagor E termina E termina Com um capítulo Que é O prólogo Justamente Do Zagor Da primeira aparição Do personagem É ele recebendo Ele vestindo a camisa Do Zagor Se transformando Nesse grande Espírito da machadinha Nesse grande Vigilante Que vai proteger Tanto os brancos Quanto os vermelhos De qualquer exagero Na violência Da guerra Entre esses dois povos Zagor Origens É uma história De quase 400 páginas Que eu acho Que funciona muito bem Para dar de presente Para alguém que gosta Já de quadrinhos De quadrinhos de super-heróis E mostrar para eles Um novo personagem Um personagem Um personagem um pouco diferente Mas que tem Vários elementos Que bebe da origem Desses super-heróis Fiquei muito com vontade De voltar a ler Zagor Não que eu tenha parado Porque eu continuo lendo Pelo menos Eu devo ler Pelo menos uma edição Ou mais Por mês De Zagor Eu gosto bastante Tanto das edições Mais antigas Quanto das edições Mais recentes Mas terminar Zagor Origens Com essa imagem Não é spoiler nenhum Ele No seu pântano E falando Que a aventura Continua Ou a aventura Só começou É um chamado Para o leitor Se ele aceita O chamado da aventura Esse é o chamado Da aventura Para o leitor Continuar acompanhando O personagem Gostei bastante De Zagor Origens Valeu a pena E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem sobre Essas histórias Se vocês gostaram Ou não As referências De que revistas Que o Moreno Buratini Trouxe A história do Zagor A gente conversa A gente conversa A gente conversa Nos comentários Tem alguns problemas Editoriais Nem vou comentar Já foi super comentada Essa questão Da margem branca Que foi colocada Na capa Da edição nacional Provavelmente erro Na hora de fazer O design Da revista Mas o que me incomoda Mais é não ter Os textos internos De... Aqueles textos editoriais A gente tem só O primeiro texto editorial E depois Tem um breve resumo Na segunda edição Mas todas As edições italianas Vêm com isso E aqui no Brasil Isso foi retirado Foi retirado Inclusive De forma A mudar A ordem das páginas Nas edições Nas edições centrais Ou seja Na edição número 2 A página Par Vira ímpar Ímpar Vira par E na edição número 4 Na edição número 5 Que é a metade Aqui do Zaguar Isso acontece De novo Então a virada de página É alterada Provavelmente Para economizar Em cadernos E... Bem É meio É sacanagem É chato Quando isso acontece Atrapalha Inclusive Acho que não chega A atrapalhar Talvez a história Não tenha Os roteiros Os desenhistas Não tenham Esse apreço Tão grande Para a virada de página Como alguns roteiristas Alguns desenhistas Têm Mas dá para perceber Essa modificação E eu fui comparar Com a revista italiana Também Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o meu canal Assinem o Jopé do Presto Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente comenta sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Se conversa sobre Várias outras coisas Procurem no Spotify No Corrade Ou qualquer agregador de podcast São vários episódios E são bem divertidos De se escutar São de certa forma temporais Então qualquer um deles Que você escutar Vocês vão gostar Tem várias sugestões De leitura De filmes e séries Para vocês Irem atrás Tem o link da Amazon Esses Agora Origens Tem na Amazon Inclusive eu comprei lá As duas edições E bem Vão atrás Eu acho que vale a pena A leitura Até para presentear Outras pessoas E qualquer compra Ainda ajuda muito O chapéu do Presto A trazer sempre coisas Novas Coisas diferentes Se vocês preferirem Lojas especializadas Também é bem provável Que encontre Inclusive A loja da Mythos E a própria loja A loja virtual Da Mythos Lá no Mitológico Enfim Vou ficando por aqui Até mais E bons cadernos